Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre afinação. Como eu faço para melhorar a minha afinação, Ricardo? Adianta eu ficar estudando, tocando a nota e olhando num afinador? Não! Já te adianto que não! E eu vou te explicar por que que não funciona e como você deve estudar a sua afinação para você poder melhorar. Assiste o vídeo até o final. Bom, vamos lá. Antes, não se esquece, se inscreve no canal aqui nessa figurinha vermelha e põe o mouse em cima, clica no se inscrever se você não se inscreveu ainda e clica no sininho, verifica se você é inscrito já, se você está com o sininho ativo porque aí você recebe as notificações dos vídeos novos quando eu vou postando. Ok? E me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, está rolando um sorteio lá de um jogo de cordas para violino Alfa Yui, da Thomas Chickenfield e uma espalheira da KUM, original e tudo novo. Corre lá, procura a foto que tem a corda e a espalheira lá no meu perfil do Instagram para você saber, clica lá, entra para você ler as regras e saber como participar. Tá bom? Bom, esse assunto da afinação, né, gera muita polêmica, muita gente, né, você deixa o seu comentário aqui, né, deixa o seu comentário educadamente que eu não apago. Quem vem xingar, quem vem com grosseria, eu apago, tá bom? Então, você tem o direito da sua opinião, eu estou aqui para criar uma referência para você e abrir o seu olho, dar uma outra visão. Não estou falando que é verdade absoluta o que eu estou dizendo, mas pense nisso e pesquise mais e crie a sua verdade, certo? O pessoal fala, Ricardo, eu estudo afinação tocando as notas e olhando no afinador. Meu querido, desculpa, você está perdendo o seu tempo, tá bom? Não adianta nada, não adianta. Se adiantar, é 1%, é 5%, tá bom? Por que que não adianta? Porque você está tocando, aí você mexe o dedo, mexe, achou, ah, está afinado. Legal, mas qual que é o processo para que você gravasse aquilo? Você está gravando uma referência aqui no seu cérebro? Qual? Ah, eu estou gravando a referência de quando eu vejo que o ponteiro do afinador bateu na nota que eu queria, ela está afinada. Ok, você vai ter um afinador para você tocar depois lá no orquestra que você vai tocar? Você vai ficar tocando? Dá tempo? O afinador consegue captar sempre o seu som e te falar a afinação? Você vai ter um afinador para tocar onde você vai se apresentar? Vai dar tempo de fazer isso? Você está querendo tocar, olha, ela afinou. Mas você não está criando uma referência para o seu ouvido, você não está criando uma referência de uma memória muscular na sua mão? Então sinta muito, você está perdendo o seu tempo, tá bom? E eu vou te falar a forma que você pode fazer para melhorar a sua afinação. Primeira coisa, se você não tem marquinhas, você é iniciante, ou se a sua afinação não está muito boa, coloque marquinhas no violino. Marquinhas fininhas e no local correto. Peça a um professor, alguém capacitado, para colocar bem certinho as marquinhas do dedo 1, 2, 3 e 4 para você. Esse é o primeiro passo, por isso a gente põe marquinha, tá bom? É certo pôr marquinha e todo mundo deveria pôr. Se você não gosta, acha que não, paciente, deixe seu comentário aí e continua não colocando, tá bom? Eu coloco porque eu acho certo, porque eu fiz cursos para professor, para ser professor de violino, e aprendi com um dos melhores violinistas, professores de violino, que existem, que eles colocam marquinha. Então, eu não vou ser tolo, né, de falar assim, ah não, eu não vou pôr marquinha, o aluno tem que aprender onde pôr o dedo. Sendo que um cara que tem muito mais experiência que eu, pessoas que tem muito mais experiência que eu em dar aula, falam que tem que colocar marquinha por isso, por isso, por isso, por aquilo. Tá bom? Então, primeira coisa é marquinha. Se você está nesse nível de estar desafinando, colocando o dedo no lugar errado, é marquinha. Tá bom? Depois, ah, eu já toco sem marquinha, toco bem afinadinho, às vezes tem uma notinha ou outra, e eu queria que o meu som brilhasse mais, eu queria ter um som mais afinado. Eu estou tocando super certinho, os dedos no lugar bem bonitinho. Como que eu faço, Ricardo? Aí você vai fazer uns estudos de tipo, buscando as notas ressonantes no violino, tá bom? Que são as notas de tonalização, que a gente faz exercícios com os alunos, na nossa metodologia, chega uma hora que a gente tem uns exercícios, a gente aborda esse tema mais profundamente. Eu vou falar meio aqui por cima para você, porque esse é um vídeo mais rápido, é uma dica, tá bom? O que são as notas ressonantes e como eu posso estudá-las, Ricardo? Sabe o dedo 3 da corda lá? Que nota aqui é? Nota Ré. Então, tem um Ré aqui solto, não tem? Certo? Ré, dedo 3 da Lá e a corda Ré. Quando você toca o dedo 3 da Ré e toca 100% ali, nota 10 de afinação, ele está no lugar certinho, você vai olhar para a sua corda Ré, ela vai estar vibrando. O violino tem que estar bem afinado para dar certo isso que eu estou te falando, tá bom? Se não tiver, esquece. Nem faça porque não dá certo. Então, quando eu toco o Ré... E quando eu tiro o arco, o som continua, ele não acaba assim que eu tiro o arco, né? Não sei se por causa do microfone você consegue perceber, mas pega o seu violino, quando você põe o dedo 3 da Lá, que é o Ré, a corda Ré, que é a corda de cima, se tiver 100% o dedo afinado lá, a corda Ré vai vibrar. Porque ela está tocando uma nota Ré afinada, está naquela frequência. Quando aquela onda sonora passa por ali, ela encontra aquela corda afinada em Ré e ela vibra, ok? Então, ó... E aí você vai ficar tocando o seu Ré, dedo 3 ali, ó... Às vezes, você não precisa nem tirar ele do lugar e pôr de novo. Não, às vezes é só... Olha na minha mão aqui, ó... Só isso. Só uma inclinadinha, para frente ou para trás, tá bom? O dedo bem em pé vai ajudar sempre. Assista o vídeo que eu tenho aqui da posição dos dedos nas cordas. Um vídeo antigo, mas que vai te ajudar a fazer todo esse processo melhor. Dedo 3 da corda Mi vai vibrar a corda Lá, que é a corda de cima. Sempre o dedo 3 da corda vai vibrar a nota, a corda de cima. Então você... Tá bom? E também o dedo 4. Quando você tocar o dedo 4... Ele vai vibrar a corda de baixo, né? O dedo 4 da Lá é Mi. Então, quando você tocar e o dedo 4 estiver bem afinadinho... Você vai ver que o som vai brilhar e a corda Mi vai vibrar junto, sem você encostar nela. Mesma coisa o dedo 4 da Ré. Não sei se você consegue ver isso aqui no meu violino, né? Por causa da câmera e do microfone também. Se você consegue escutar. E o dedo 4 da Sol vai vibrar a corda Ré. E aí você vai pegar e vai tocar essas notas. Existem outras notas ressonantes, tá bom? Mas essa é que eu vou dar a dica pra você hoje, pra ficar mais fácil. Você vai tocá-las, tirar o dedo e pôr de novo. Com calma, num lugar silencioso. Com muita calma. Não passa o arco rápido e forte. Porque não adianta. O seu ouvido não vai conseguir perceber. Tá bom? Então, essa é uma maneira de você conseguir melhorar a sua afinação. Eu espero que você tenha conseguido entender. É um assunto complexo pra ensinar num vídeo. Tá bom? Se você tá pessoalmente com a pessoa, é muito mais fácil. Mas eu espero que com isso eu consiga te dar uma referência. Criar uma referência. Abrir o seu olho pra que você... Opa, peraí. Posso melhorar aqui. Posso melhorar ali. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Tá bom? Curte o vídeo. Dá o like aí. Deixa o seu comentário. Vamos conversar. E me segue lá no Instagram. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.